É evidente perceber que muitas pessoas que possuem algo comercial são capazes de fazer de tudo para ser melhor que seu concorrente. Atitudes negativas são feitas a todo momento, só para ultrapassar o seu concorrente. Mas ainda existe uma amizade e compaixão acima da concorrência dentro do mundo comercial. Comerciantes vizinhos ajudaram a reabrir livraria de um homem que ficou doente. Portanto, teve que ser internado e fechar as portas da loja. Confira aqui. Seth Marco tem uma livraria em San Diego, nos Estados Unidos, e não esperava o apoio que teve de funcionários e donos de outras lojas de livro. Um deles foi Scott Engbergs, proprietário da livraria The Library Shop. Além de cuidar de sua filha de 3 anos, de Powered Marco, com a ajuda de sua esposa, ele passou a administrar o empreendimento dos amigos como se fosse dele mesmo. A loja tinha apenas uma funcionária, que no entanto estava licença devido a uma gripe suína. Assim, Engbergs telefonou para todos os seus amigos no mercado de livros pedindo ajuda. Como ele já havia ajudado na The Book Catapult algumas vezes, tinha uma noção de como a loja operava. Então ele começou a revezar turnos na livraria, que em um dia já tinha a ajuda de 8 voluntários, e também criou uma campanha de crowdfunding para ajudar o seu casal de amigos. Uma das voluntárias do The Book Catapult, Julian Slavisky, disse que não vê o estabelecimento como concorrente da empresa que ela está empregada, a da livraria Warwick's. Eu vejo isso como ajudar alguém na comunidade. É uma comunidade se unindo, considera. Após passar pela cirurgia, Marco descobriu que sua loja seguia em operação e se emocionou. Eu cheirei um pouco, confessou. Cuidar da livraria é como ter um filho. Você coloca muito esforço nisso. No Facebook, Marco agradeceu por todas as mensagens de ajuda que tem recebido. Honestamente, a melhor coisa seria nos apoiar como vocês normalmente fazem. Ele refletiu. Continuem nos fazendo funcionar como vocês têm feito, tão espetacularmente, desde que abrimos, e eu prometo ter uma recuperação ainda mais rápida. Segundo a reportagem do jornal The Washington Post, Marco passou por uma cirurgia de última hora no final de janeiro, devido a um problema cardíaco. Para ficar com o marido no hospital, Jennifer Power teve que fechar as portas do The Book Catapult, que logo foram reabertas pelos amigos. E aí, o que vocês acharam dessa atitude? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal, e nos vemos na próxima notícia.